Olá pessoal, aqui é Leonardo Tacundo, vou gravar a aula 2 do nosso curso de estrutura de dados. Nessa aula eu vou falar de vetores. Bom, no canal do código já tem vários exercícios de vetores, a gente já bateu nesse assunto de vetores várias vezes, mas seguindo a sequência da aula eu vou aqui definir conceitos. Com esse conceito de vetores a gente vai criar uma classe, um tipo de dados abstratos para manipular vetores. Então por isso que a gente está fazendo esse vídeo para tratar o conceito de vetores. Em Java um vetor é um objeto que consiste em uma lista numerada de variáveis, ou seja, em uma única instrução eu consigo declarar de uma única vez várias variáveis. E cada variável vai ser identificada por um número. Esse número a gente vai dizer que é o índice daquela variável. Então cada variável pode ser de um tipo primitivo, pode ser do tipo inteiro, float, double, char, pode ser qualquer tipo primitivo ou pode ser de um tipo, de um objeto que ainda não existe ou que você tem declarado no seu programa. Então eu posso criar um vetor, um tipo novo, uma classe nova e definir um vetor dessa classe nova. E aí a gente chama esse tipo de referência, referência para uma classe, para um objeto. Nesse exemplo eu estou declarando um vetor de caracteres. Aqui é a anotação para declarar uma variável, que vai ser uma variável para vetor, por causa desses colchetes aqui. Abre e fecha colchetes. E aqui eu de fato estou alocando um espaço de memória que contém cinco variáveis do tipo char. Em cada posição aqui, essa posição vai ser indicada por um número. Essa é a variável na posição zero, na posição um, na posição dois e assim por diante. Basta eu inicializar com valores aqui. Nesse caso eu estou inicializando com um constante de carácter. Uma constante de carácter no Java é delimitada por apóstrofo. Então eu estou colocando a letrinha B na posição zero, a letrinha L na posição um. Como é uma constante char, eu só posso colocar uma letra por vez. Não consigo colocar um texto aqui, ou uma palavra. Uma letrinha por vez, um carácter por vez. E se eu tentar acessar uma posição que não está alocada por mim, gera uma exception. Pode ser uma no-pointer exception, pode ser uma re-index out of bound exception. Esse array index out of bound indica um índice que está fora dos limites do meu vetor. Lembre-se, eu tenho cinco posições aqui. E aí meu vetor vai de zero até quatro. Se eu tentar acessar a posição cinco, não está alocado para mim. Então o Java vai reclamar. Ou a máquina virtual Java vai reclamar. Outro tipo de exemplo de declaração de vetores, eu posso declarar um vetor de strings. Aqui sim, eu estou colocando palavras aqui. Ou um vetor de objetos. O vetor de objetos não é uma coisa muito comum de se acontecer, mas pode acontecer. Então, aqui eu estou declarando um vetor de strings. Em cada posição de uma string tem uma palavra aqui. Essa é uma constante string delimitada por aspas. Então, constante carácter por apóstolo, constante string por aspas. Então, na posição zero, eu guardo uma palavra abacate. Na posição um, eu guardo a palavra pera. Nesse exemplo, eu estou declarando o vetor e já inicializando o vetor com alguns números aqui. Então, nessa instrução, ela está fazendo um monte de coisa. Eu estou alocando espaço, seis posições, em que cada posição é um número inteiro. Já estou inicializando cada posição com um determinado número. Estou fazendo a referência para esse vetor V aqui. Se eu quiser imprimir a posição zero, ele vai indicar o número oito. Se eu quiser imprimir a posição quatro, zero, um, dois, três, quatro, ele vai indicar o número nove. Novamente, se eu tentar acessar uma posição inválida. Ou se eu tentar imprimir um elemento que não está dentro desse range de zero. Aqui, zero, um, dois, três, quatro, cinco. De zero a cinco, né? São os índices que eu posso imprimir aqui nesse vetor. Se ocorrer de eu tentar imprimir algo fora desse range, ocorre uma exceção de array index out of bound, etc. Percurso. Um percurso é uma visita sistemática a cada elemento do conjunto. Nesse caso aqui, eu declarei um vetor de tamanho 100, né? Então, estou declarando e alocando uma posição de memória de 100 elementos do tipo inteiro, né? A gente diz que estou alocando e instanciando, né? Um vetor de tamanho 100. E eu estou percorrendo desde a posição zero até a posição 99 e menor que 100, né? Até de zero a 99. E para cada elemento, eu estou inicializando cada elemento com um número. Poderia ser um número aleatório, sorteado. Poderia ser um número qualquer aqui que você fornece pelo usuário. Nesse caso, eu estou... Para cada posição i, eu estou inicializando com o valor i. Uma maneira de você utilizar um percurso é, por exemplo, impressão. Eu quero imprimir todos os elementos do vetor. E aí, nesse exemplo aqui, eu tenho o método imprime, que ele recebe um vetor com um parâmetro. E para cada posição do vetor, ele vai imprimir uma frase aqui, impressa pelo printf, né? Elemento na posição porcentagem d vai ser substituído por esse primeiro parâmetro i, depois da aspas, né? Então, elemento na posição i é igual... Dois pontos, né? Vi. Então, zero é igual... No elemento na posição zero vai ser o zero, na posição 1 vai ser o 1 e assim por diante. Bom, só que esse número 100 aqui não está legal, porque eu tenho que saber qual é o tamanho de antemão, qual é o tamanho do vetor. Uma outra maneira de você trabalhar com o vetor é perguntando para o vetor uma propriedade length, né? O vetor é um objeto no Java, então ele tem uma propriedade que indica o seu tamanho, o tamanho que está alocado na memória. O length é uma propriedade útil para quando a gente quer saber o tamanho do vetor, né? Então, em vez de definir um número fixo ali no for, eu utilizo a propriedade length para varrer o vetor. Então, eu não preciso passar como parâmetro o tamanho, um número n que indica o tamanho do meu vetor. Basta olhar para a propriedade, né? Perguntar para o próprio vetor qual é o seu tamanho. E ele vai dizer para a gente. Uma outra maneira de fazer um percurso no vetor é fazer um for each. For each tem uma sintaxe bem simplificada, né? Então, no método imprimir eu recebo o vetor. Para cada elemento do meu vetor v, e aí a sintaxe é declaro uma variável, dois pontos, que vai receber cada elemento do vetor v. E aqui eu estou imprimindo cada elemento do meu vetor. Ele vai visitar sistematicamente todos os elementos do vetor e imprime todos os elementos do vetor. Vamos testar, então, algumas coisinhas que foram faladas aqui nesse vídeo. Então, eu vou declarar um vetor. Inicializar com alguns números. Pode ser repetido mesmo. E aí, eu vou criar um método staticint static void imprimir. Ele vai imprimir um vetor de inteiros aqui, né? Bom, eu vou usar o for each aqui. Vou declarar um elemento. Para cada elemento do meu vetor, eu vou imprimir. Imprimir este elemento. E eu vou chamar o método imprimir. Então, aqui eu estou declarando e inicializando, e estou chamando o método para mostrar os elementos do meu vetor. aqui imprimir o 12, o 15, o 16, o 14. Como eu coloquei println, então ele imprimiu um embaixo do outro. Se eu colocar um um print, só um print aqui, ele vai imprimir um do lado do outro. Mas aí ele vai, eu vou, vai grudar os números. Eu vou colocar um espaço entre os números, só para ele imprimir um do lado do outro, sem sem pular linha e sem grudar, né? Então, 12, 15, 16, 14. Estes aqui são os elementos do meu do meu vetor. Tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é uma aula base de vetor. A gente vai utilizar vetor para criar uma classe, é uma estrutura de dados que vai manipular vetores. Então, a gente vai incluir nessa classe métodos para inserir, remover, buscar, mostrar todos os elementos, retirar elementos, né? Obter um elemento em uma determinada posição do vetor. E a gente vai tratar isso como uma estrutura de dados, que é um tipo de abstrato de dados para manipulação. Isso é orientado a objetos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. é um vídeo bem tradutório, visto que alguns já acompanharam os vídeos de vetores ali. É um vídeo bem tradutório, mas... é... ele serve de base para as nossas aulas daqui para frente, tá bom? Espero que tenham gostado. Assine o canal, dê um like e até a próxima. E aí E aí